Música Aqui é o Diego Shadows Trazendo mais um vídeo aí pra vocês de PUBG E bora aí galera, hoje estamos aqui em Erangel Faz muito tempo que a gente não joga aqui Espero que a gente tenha sorte, mano Aí, vira pra SKS Agora eu precisaria de um rifle de assalto A Pizom é boa por ter 50 balas, mas Tem nego por aqui O cara tava aqui dentro, mano E eu nem tinha ouvido ele antes Por isso que eu falo, ele tem que ficar muito ligado, mano Opa, capa dois Meio M4 aqui pra gente, aí sim Tem que ficar ligado mesmo, galera Que quando eu caí aqui tinha uma galera por perto Ó Alguém atirando abafado por perto Até tomar o energético Porque estamos aqui na cidade de Poliana E sempre cai muita gente aqui também Veio mais ou menos desse lado o som Ó o cara ali Droga Que pena, não encaixou nenhum Vamos ruxar O cara parece que tava enroscado no portão Dá uma olhada no que ele tinha rapidão Opa, silenciador Mochilinha 3 Aí sim Nossa, tô socado de bandagem já Melhor dropar um pouco Senão vai acabar ocupando espaço à toa Mirinha 2x Deixar aqui na M4 Dropar essa holográfica aqui E agora, galera Só começar a caçar os caras Porque já estamos bem equipados, mano Opa Veículo Tá parando mais ou menos ali Parou atrás dessa igreja, né Parece, mano Vamos tentar ver se a gente consegue encontrar ele Droga, não pula aqui Aí, aqui vai Vamos desperta agora O cara tá na área ainda Vai entrar em algum desses prédios, mano Não tenho certeza em qual desses ele entrou Pelo barulho do veículo, ele parou por aqui Ó, veículo aqui O cara tá aqui dentro Tentar dar uma olhada pela janela Se a gente não vê ele Tá na escada Subiu Vamos ver se ele pula Botou pra dentro, mano Tava crente que ele ia pular aqui agora Vamos ruxar, galera Ele tá continuando subindo Tá aqui no topo Ali Põe a cara, mano Não vai pôr na cara Correu Pulou Pula Pessoal, não vou pular porque A animação que eu faço depois que eu caio Demora pra puxar a arma, mano Daí o cara vai levar vantagem Tá vendo? Vamos tentar flanquear por aqui, ó Vamos esperto Acho que ele voltou aqui dentro Sei que ele tava ali atrás, cara Agora é pior a hora, galera Pior coisa que tem é quando você vê alguém e o cara se esconde Acaba ficando muito mais perigoso a gente caçar ele Porque Se ele ficar parado, escondido, ele vai me ouvir Tem que tomar muito cuidado agora Tentar chamar a atenção dele Dá uns tiros à toa só pra ver se eu ouço ele Pra ver se ele se movimenta Nada, mano O cara nem sai do lugar Mas eu tenho certeza que ele tá nesse predião mesmo Se ele tiver em alguma janela, ele vai arriscar tiro O cara nem arriscou mais tirando a gente, então O jeito vai ser buscar ele lá dentro, galera Vamos ficar espertos Aí, tá morto O cara tava no banheiro só esperando Vou levar kit Ele tem uma 8x, mas eu não curto muito usar 8x, cara Não sei porquê, mas muito zoom pra mim parece que atrapalha Acho que ele não tem a 556 Tá precisando de 556, mano Tava faltando só um pente estendido pra M4 E agora E agora ela tá completa Opa Tiro por ali Pegar o veículo dele pra gente ir pra lá Mais ou menos naquela área lá Vambora A galera sempre pergunta se o jogo tá rodando bem O jogo tá rodando muito bem, galera Quem tem um Xbox One X pra cima Consegue rodar ele no modo performance Nossa, fica liso pra jogar Fica tranquilo, cara Opa, um cara correndo ali Aí Então, galera Aqui no meu Xbox One X Eu deixo ele no modo desempenho Ele roda bem liso Mas se for um Xbox One S E o Xbox One Fat Infelizmente ainda Infelizmente ainda tá com o FPS mais baixo, cara Acho que não fica nem em 30 Vou pegar só o kit Vou bobear muito Aquele cara do carro Deve ter parado aqui pra frente Bom que a gente já tá na safe também Ó Ligo aqui E como vocês viram também Ali na cidade de Poliana O jogo tava rodando liso, cara E antigamente nessa cidade Aí o jogo ficava travado pra mim Opa, tem um cara chegando aqui, galera Aí Sorte que eu vi o passo dele O cara ouviu a gente parando E veio seco atrás do veículo Aqui é muito descampado, cara Não vai virar nem ficar luteando esses caras Tem alguém atirando de DMR pra cá Aí o bicho tá começando a pegar, galera Putz, a safe fechou lá pra frente Ainda bem que tá perto Ó o cara atirando ali Ele deve tá de SLR ou SKS mesmo Só vamos ficar atento aqui Se não tem ninguém na costa Aqui tem muita negativa, cara Esse cara tá perto Por aqui tá tudo limpo Vamos tentar pegar esse cara aqui Ah, ele ali Já era Acho que era esse cara, mano Agora tem mais um cara atirando lá atrás Desse lado, mais ou menos Ele não tá tão longe, não Acho que é melhor ele avançar pra safe E pegar ele vindo, mano Tem um cara de moto por perto aqui também Nossa, como faz barulho essa moto, cara O cara tá subindo lá pra esquerda Chama atenção do mapa inteiro Vamos esperar se não tem ninguém aqui na área Tiro lá pra frente Não posso esquecer do cara da costa, mano Ele vai avançar já já Só tem que ficar esperto nessas casinhas Que você tá limpo O cara não tá vindo ainda Nessas casas também pode ter alguém Droga, droga, droga O cara veio, mano Aí já era O cara parou de nada Mas tá bom Acho que era esse cara aí Que tava atirando lá atrás Fica atento agora nessas casinhas, cara Limpo Tem negra atirando por perto Tem bastante gente por perto agora Fica ligado aqui na costa Mas acho que tá tranquilo Tomar mais energético, mano Aqui de trás, pelo jeito Tá limpo mesmo, galera Porque esse gás ainda não machuca tanto Então pode ter alguém lá fora, né Vamos avançando aqui A casinha tá limpa Tem um veículo parado ali do outro lado Se tem veículo Alguém deixou Tem um aqui também Entrei agora Sem pensar, cara Se tem alguém de 12 Naquela escada ali Já era Fechar essa porta Fechar essa porta aqui também Ó, tem alguém atirando por aqui Tenta ver se a gente consegue ter visão dele Tá atrás dessas colinas aqui Não dá pra ter visão Parece que tem airdrop ali O cara tá atirando por ali, mano Mas não consigo ter visão Vamos avançando A safe fechou perto de novo Tentar ir cortando por aqui Nossa, pior que vai fechar em lugar aberto Pelo jeito, cara Essa área é muito aberta Pra gente ficar em desvantagem total Se começar a cantar DMR na gente Em campo aberto, mano A chance de sobreviver é mínima Tem que fazer um zigue-zague frenético Tem que fazer um zigue-zague louco E rezar pra sair vivo, mano Vamos ir pegando cover nos fênus Vamos avançando de cover pra cover Caindo airdrop lá Eu sei que naquela área Vai ter nego Opa, tem um cara avançando ali, ó Acho que ele me viu Pegou cover Certeza que ele me viu, cara Porque ele pegou cover Justo do meu lado Mas não posso perder tempo Vamos avançando pra safe Deixa ele lá Depois a gente se encontra O airdrop tá bem perto, galera Ninguém tá indo pegar Não sei se vira eu pegar Tão jogando granada ali em cima O bicho tá pegando ali em cima, cara O cara Não tô tendo mais visão do cara ali Acho que eu vou embora Se eu parar pra pegar o airdrop agora Ele pode descer alguém E o primeiro lugar que os caras vão olhar É no airdrop Então vamos meter o pé daqui Tem nego silenciado Aqui no topo Parece que eu vi um cara Atrás da pedra Mas não tenho certeza Vamos com cuidado Tem um cara morto ali E alguém aqui no topo Trocando tiro Vou desse lado aqui Pra ter certeza Que tá limpo Ó, tá pertinho, cara Tomar mais energético Vamos avançando Que o círculo tá minúsculo agora O cara tá pertinho aqui Opa, tem um cara minuto aqui Mataram o cara antes que eu Tem alguém aqui em cima, mano Tentar me curar rapidão Não, melhor não Se o cara jogar granada já era O cara que matou ele Deve estar por ali Pior que eu não tô conseguindo Ter visão do cara Nenhuma movimentação Droga Putz, cara Se o cara tira um pouquinho Mais pra cima Já era O cara deve estar de guile switch Pior que eu não consigo ver o cara, mano O cara deve estar de guile mesmo Que desespero Que desespero que dá, cara E o gás vai começar a avançar Vamos cortando por aqui Vamos avançando Opa, cara Opa, cara Sorte, mano O que mais? Que de ficar esperto com esse cara Ele vai avançar ainda Eu e mais dois, galera Vamos cortando aqui por fora Nossa, que lugarzinho ruim que fechou, mano Saiu o cara aqui Nossa, cara Putz, assusto Eu e mais um, galera Espero que não seja aquele cara, mano Que se ele tiver de guile switch Vai ser trash Vai ser trash Preciso localizar o cara Opa Granada de fumaça Ó, consegui ver o rastro da granada Ele arremessou mais ou menos desse lado aqui Ele tá aqui, ó No topo Certeza, cara Se ele tiver, ele deve estar atrás dessa arma Tá aqui mesmo Droga, 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 droga O lugar péssimo que eu tô amando Vamos tentar flanquear Nossa, fumaça Nossa, galera Tô com doze balas só Já era Aí sim Nossa, galera Só doze balas Eu achei que não ia dar, mano Se eu errasse agora Eu tava ferrado Que sorte, cara Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido, então Se você gostou do vídeo Deixa um like Que ajuda muito E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí, cara Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos Muito obrigado mesmo aí Por ter assistido E valeu